E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, vídeo passado a gente fez a instalação, então, aí do nosso turbo, né? Ele tá pronto e a gente falou, né, de deixar aí nos comentários quantos cavalos vocês acham que tá vindo nesse brinquedo aqui agora. Ah, deixa eu tirar o nosso troféu ridículo daqui, né, que a gente perdeu a corrida. Ganhou um prêmiozinho de consolação, é mole? Enfim, né? Vamos lá, vamos dar uma boa olhada, né, em quantos cavalos tá vindo. Bom, eu não vi os últimos comentários de vocês ainda, então não sei quem acertou, não sei quem errou. Não sei se alguém acertou, né? Mas aproveita e, já que tá no início do vídeo, já deixa nos comentários aí de novo quantos cavalos vocês acham... Opa, tem um detalhe aqui. Quantos cavalos vocês acham que vão vir no Satsuma agora que ele tá turbo, né? Lembrando, 0.8 de pressão, tá? Essa vai ser a quantidade que a gente vai botar de pressão nele pra passar no dia, né? A quantidade que vai tá valendo, tá? Engraçado, não tá rodando lá, mas tá funcionando. Enfim. Eu vou aproveitar e vou botar essa outra pecinha aqui, ó. Tá, porque essa outra pecinha aqui também ajuda a manter o bichinho limpo. E vai parar de funcionar, quer ver? Pronto, parou de funcionar. Por que para de funcionar, né? É interessante, galera. Todas as parafusas tem que tá bem apertadas pro turbo funcionar. Tá, sempre chave 10. Então nós vamos apertar aqui. Aí, pronto. Já vai voltar a funcionar, ó. Já voltou a funcionar. Tá, é isso aí. E pra desativar o turbo, não precisa desinstalar ele do carro. É só desparafusar aquela pecinha ali. Uma única voltinha já é o suficiente. Pra não perder a peça. Tá. E ele parar de funcionar pra gente usar o carro normal, né? Com as peças normais. Bom, o carro tá esquentando. Vamos de boa, indo lá pro mecânico pra passar ele no Dina. Ai. Olha só. Tem uns bagulho de Kiju aqui. Ah, que doideiro. Por essa eu não tava esperando. Mas ok, né? Tem, tem. Ahn... Um pouquinho mais pro lado, talvez. Não, aqui tá bom, né? Tá ótimo, na real. Vamos botar nosso cinto. Tirar o nosso freio de mão aí. Que já tava até assim. Não sei o motivo. Mas já tava assim. Opa. Bom, o carro ficou um monstro, né? Já de cara já dá pra sentir a diferença. Então vamos devagar. Vamos na manha. Até esquentar o carro. Se o carro não ficar morrendo. Isso aí. Quando o carro esquentar, eu vou mostrar pra vocês o detalhe que eu falei sobre não usar o turbo no rali. Ele patina demais. Não vale a pena. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, se estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Tô precisando muito dos inscritos, muito dessa ajuda, desse apoio de vocês. Então vai se inscrevendo, não deixa pra depois. A gente precisa continuar fazendo a nossa comunidade crescer. E se desenvolver cada vez mais, galera. E, manos, por favor, deixa aquele dedãozão no like, tá? Preciso muito de engajamento. A gente andou perdendo muitos engajamentos aí. A gente perdeu muita visualização. Baixou as nossas visualizações em vez de aumentar. Então, quem puder, galera, deixa o dedão no like aí. Dá aquele apoio, dá aquela moral. Divulga o nosso vídeo aí. Nosso episódio pra outras pessoas, pra outros amigos de vocês aí que vão gostar também. Preciso desse apoio, dessa força aí. E se vocês me ajudarem, eu consigo trazer mais e mais conteúdo pra vocês, galera. Então faz essa divulgação aí. Se vocês acham que a pessoa vai gostar, vai lá. Pega o linkzinho do vídeo, passa lá pra ela assistir. Pede pra ela deixar o likezinho, sabe? Dá aquele apoio, dá aquela moralzinha aí. Nosso canal tá pequeno ainda, tá crescendo. Mas, né, deu uma baixada aí no crescimento. Porque o pessoal não anda deixando o like no vídeo. Então, né... Às vezes até é por esquecimento, não é? Não por não querer deixar. Beleza? Então dá aquele apoio. E galera, não se esqueçam, tá? Tem vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Tá? E são três vídeos por dia, contando com os shorts, né? E muito importante acionar o sininho, pra que vocês sejam sempre avisados quando sai vídeo novo. Lembrando que nas terças e quintas, Às sete horas da noite, tá? Eu tô conseguindo chegar mais cedo. Então, às sete horas da noite, tem live aqui no canal, galera. Beleza? Ó, o nosso motorzinho já chegou na metade ali. Então, vamos tirar o afogador aqui. Bom, galera. É por isso que eu não quero usar o turbo no rali, ó. Ó, já distracionou o carro. Ó, já distracionou o carro de novo, ó. E aí eu não consigo fazer curva, ó. Vocês viram? Eu tava girando o volante e o carro não tava indo pro lado que o volante tava girando. Então, assim, não é vantagem usar o turbo, né? No rali por causa disso. É vantagem usar nas competições de arrancada, tá? Porque é asfalto e dá mais aderência. Bom, mano. Chegamos aqui. Vamos botar esse brinquedo no Dina. E é o que eu disse pra vocês. Nós vamos passar primeiro sem a turbina, né? E depois nós vamos passar com a turbina. Pra fazer o teste aí de realmente ver quanto Pocotó a mais tá vindo, né? Se eu conseguir botar o carro lá. Porque eu já consegui apagar o carro. Eita! Aí, aí. Volta, volta! Foi muito pra frente. Ih, foi muito pra trás. É sério que vai ficar nessa brincadeira comigo agora? Aí! Prendeu o carro? Prendeu o carro. Então. Já deixa rodando as rodinhas girando. Puxa o freio aqui. Olha aqui, rapaz. Chave de vela é boa, né? Não apaga o carro não, né? Não, não vai apagar o carro. Beleza. Vou dar uma olhadinha na frente dele aqui. Tudo certo. Meio amassadinho, né? Mas fazer o quê? Enfim. Vamos comprar. Olha os nossos pneus. Prontinhos aí, hein? Beleza. Beleza. É, tio. A única coisa que eu quero de ti é o Dina. 195. Será que ele tá marcando a última vez que a gente passou o carro no Dinamomit? 195 minutos por hora. Cara, é interessante. Depois de passar o carro no Dinamomit, nós vamos vir aqui e vamos ver isso. Porque vá que ele esteja fazendo esse tipo de marcação e deixando salvo ali. Eu não saberia disso não, hein? Opa, primeira coisa, deixa eu desativar o turbo, né? Chave 10. Chave 10. Vamos tirar o nosso capô. Que eu vou desativar o turbo pra ver quanto que ele vai fazer a puxada. Eu acho que sem o turbo ele vai dar em torno de uns 140, 135 cavalos de potência. Eu acho que vai ser isso que ele vai vir. Duvido que venha mais do que isso. É meio ilógico pra um carro carburado, mesmo estando com um carburador de corrida e troço salvo e mais potência. Sim, aí seria um absurdo, absurdo, né? Mas vamos ver. Primeira puxada, terceira. Ah, eu deixei o turbo, galera. Esqueci de tirar o turbo. Ah, que burrada. Mas olha a curvatura do troço, que absurdo. É. A curva veio pra ficar, hein? Bom. De qualquer jeito, já fiz a passada do turbo. Vamos ver quanto deu. E aí eu vou desativar o turbo pra ver quanto ele tinha antes do turbo. Com o turbo, 258 cavalos de força. É força, galera. Veio muito. E torque, pelo visto, 186. Nossa, isso é torque, será? Não, não pode. Não, tá louco. Aí passou do limite do limite. Vamos desativar a turbina aqui, ó. Pronto. Turbina desativada. E vamos passar agora pra ver quanto vai marcar. Ah, vai marcar pouquinho, provável, né? Comparado com o que marcou agora. Mas é o originalzinho do carro com o negócio de corrida, ó. Eu chutei ali nos 135, 140. Vamos dar uma olhada lá. Vendo uma crescente. Pronto, cortou. Vamos já parar as rodas aí. Deixar na terceirinha aqui. Beleza. Vamos ver. Nossa, 124. Deu pouquíssimo. Caraca, velho. Tá muito ruim o carro. Por que que o carro tá tão ruim assim? Não, pode ser. Não, não, não. Me dá isso aqui. Bah, o carro original tá muito ruim, velho. Como é que eu vou correr com um carro assim? Não, deixa eu mexer nisso aqui. Tá doido. Ruim demais aí. Gira isso aqui pra lá. Não, tem que dar no mínimo 130. Boa, sai fora aí. Nossa senhora. Eu não sabia que o carro tava tão ruim. Tá, vamos ver quanto é que vai dar agora na passada. Boa, tava ruim demais o carro, velho. Inacreditável. Vamos ver. Ah, tem que dar pelo menos 130 cavalos de força. Não, não dá certo. Ah, olha lá. Agora vem uma curvatura bacana. Ah, 140. Ah, tá dando maluco. Aí eu vou correr no rali só com aquilo ali. Eu tô ferrado mesmo. Ah, beleza. Agora tamo bem. Que susto que eu tomei, rapaziada. Bom, vamos ver se dá mais cavalaria agora no turbo também. Porque, tipo... Agora eu ajustei o motor, né? Cadê? Beleza, turbo funcionando. Entra aí. Eu acho que agora vai dar mais cavalos no turbo também. Vamos ver. Deu 258, né? Vamos ver quanto vai... Eita! Nossa, subiu muito mais rápido. Subiu muito mais rápido. Até pro turbo isso foi um absurdo de forte. Vamos ver. Aham, 274. Veio bem mais. Veio, né? É, não. Acho que veio. Não lembro. Eu acho que veio mais força mesmo. 274. Tinha vindo 265. Eu acho que tá bom. Beleza. Tá apagado. Tá apagado. Tá. Já parou de funcionar ali. Vamos tirar aqui. Vamos botar nossas rodas no carro. E vamos pro quilômetro de arrancada. Porque eu acho que agora eu consigo ganhar até do... Tutsi, 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 tutsi. Até dele eu consigo ganhar, rapaziada. Mas antes de tudo, né? Sem pressa. Vamos pegar nossas rodas novas. Botar no Satsuma aqui. Botar não, né? Nós vamos botar no porta-malas. Eita! Tinha que ter um botãozinho aqui no volante pra ligar o carro. Dá a apagação. Ué, sai fora, velho. Como assim? Tá doido Ah, eu tenho que botar o capô no carro também, velho Ah, eu tenho que passar na cidade e botar um... Ah, eu vou passar pela cidade Eu já boto um combustível também Aí, vamos Botar nossas rodas aqui Essas rodas estão com zeradinha Borrachinha novinha, velho E isso vai ser muito bom Eu vou pintar essas rodas antes do rali também É, tá muito feio essas rodas nessa coloração aqui Então nós vamos dar um trato nelas É isso que nós vamos fazer Ok, agora Vamos Pros arrancadão É galera, agora nós vamos virar esse ponteiro aqui Nossa senhora Agora a gente vira esse ponteiro desse carro Vamos que vamos Deu a quanto já? Estamos a 230 Nossa mãe Ai, ai, ai Não tô conseguindo controlar o carro na curva Ai, ai Ah, deu 250 Não vai mais do que isso que eu não vou ter estrada pra continuar Mas no... Rapaz O Satsuma voou Vai, olha Quase se matamos Botamos a roda pra fora da estrada ali E o motor nem aqueceu, galera A gente tá bem reguladinho que tá Olha o novinho Tudo novinho Então tamo super de boa Só que, nossa caramba Consumiu combustível, hein Não é a toa que os caras tem que abastecer o carro seguidinho Vai combustível rapidão, hein Cara, normalmente eu deixaria o carro mais leve pra fazer as arrancadas Mas quer saber de uma coisa? Não vou deixar o carro mais leve quanto a nenhuma Tá tão forte que eu nem preciso me preocupar com isso Com certeza eu vou ganhar do tuti-tuti Eita, passei demais da bomba, né Ah, até que não Vou dar uma rézinha Aí tá ótimo Beleza, desliga aí Aqui, aqui, aqui Pronto Rapidão, hein Nossa Nossa motinha veio parar aqui na frente Como assim, velho? Que doideira foi essa? A moto é pra ficar aqui Do nada ela foi parar lá Meu, hein Bagulho bizarro que aconteceu Enfim Apagamos Aí, deu soluço Que coisa, sério E vamos agora Pro arrancado Cara, já vou assim, ó Sentando o pé Como eu tava fazendo antes Saí com tudo Não vou nem olhar Vou entrar na rodovia E seja o que for, tá ligado? Nós vamos Detonar aqueles caras na arrancada Que já devem tá lá Deixa eu ver que horas é isso Né? Duas da tarde Com certeza já devem tá lá Vamos nessa Vamos sentar o pé, rapaziada Sente só Já vamos sair assim, ó Já distraciona de segunda também, ó Só vai Só vai, carrinho Não tem mais essa agora De andar na boa Ih, mas tem a polícia ainda Não, mas não tá pegando o radar daqui Já entrei na rodovia Azar Quero nem saber Vamos que vamos Só vou cuidar pra não dar os bump aqui, né? Porque, cara Se der bump aqui Nós vamos morrer, velho É, não tem polícia Dá pra sentar o pé E lá é um baita de um bump Se for nessa velocidade toda Aqui, ó É um baita assalto Aqui é pedir pra cometer suicídio Ó, já aqui saltar Já freiei, tá ligado? Enfim Chegamos, rapaziada Turbão tá na área E aí? Qual vai ser do rolê? Qual vai ser do rolê? Cadê vocês? Tô só pelo desafio das estrelas E aí? Ah, lá já vem um, ó Mas não é contra ele que eu quero correr Eu quero correr contra o turbo O turbo é que eu quero correr Tá lá ele vindo, será? Não sei Só sei que eu vou sair daqui Pra não dar ruim Vamos mais pra trás aqui Aí Antes de cima tá abastecido Não precisa me preocupar com gasolina Eu quero correr contra o Tuti Tuti Ou o carro amarelo, velho Não, o carro amarelo nem é tanto Mas o Tuti Tuti é um cara que anda muito Anda muito mesmo O cara é um animal E é contra ele que eu quero É, rapaziada Esperar esses dois alinharem aqui Se mandarem E aí é eu e o Tuti Tuti Cara, eu acho que 08 de pressão Já tá mais que o suficiente pra ganhar Acho que bugou Bom, vou fazer o seguinte Eu sei que o Tuti Tuti é mais lerdo que aquele lá Eu vou tentar correr contra ele É isso que nós vamos fazer Vamos queimar pneu aqui Dar aquela esquentada básica E vamos ver, né Vamos ver se o cara larga comigo Ué, ué, ué Eita, ele largou bem antes de mim Pô, que sacanagem aí, tio Bom, será que o Tuti Tuti agora vai pra corrida? Se ele for pra corrida, é melhor pra nós Mas acho que bugou o Tuti Tuti, cara Quem eu queria correr Não vai rolar correr contra ele Vamos ver se eu consigo correr contra o cara Tipo, do carro amarelo, então, né Vamos ver se ele vai pro outro lado E ele tá vindo pra esse lado aqui Vou deixar ele passar Pra ver se eu consigo correr contra ele Porque tá osso Ih, se bateram lá também Acho que a gente não vai correr contra ninguém Esses caras tão todos se matando sozinhos, velho Nenhum deles tá Se alinhando como deveria Acho que não vai rolar a corrida que eu queria fazer Mas acho que vai ficar pra próxima, né Que droga, hein O Tuti Tuti tá ali, galera Olha o Tuti Tuti aqui Vou fazer a corrida com ele Ele veio pro alinhamento E eu vou fazer a corrida com ele Mesmo que não seja valendo Eu vou fazer E aí Eita Ele arrancou na frente Filho da mãe Ah, não acredito Esperei tanto assim pra tomar ele uma surra Ah, também largou na frente, né Mas mesmo assim eu distracionei demais o carro É, enfim Deu ruim, deu errado Não foi dessa vez Vamos voltar pra casa Que hoje não foi o nosso dia aqui Ainda mais que eu tô com sede também Não quer dar treta Vamos voltar pra nossa casa E aí, galera Voltando pra casa Agora acabou de queimar os farol do carro Queimou tudo, ó Não tem mais iluminação Ainda bem que a gente tá voltando cedo Já pensou que a gente deixa pra voltar de noite E queima os farol Ah, e nós tamo lascado, hein Vá Nós demos muita sorte na real, hein Mas bota sorte nisso Mais um pouquinho a gente tava lascado Ainda bem que a gente já chegou também E eu tenho faróis lá pra trocar Tem as lâmpadazinhas pra trocar, né Bá Deu muita sorte Botar o nosso carro na garagem Ah, dessa vez eu vou botar ele direitinho aqui dentro Aí, ó Tá bonito Beleza Fechou Tamo com nossos pneus aqui, né Deixa eu tirar os nossos pneus daqui de dentro Nossa, quase que eu derrubei o carro Bom, foi quase Não foi Não derrubei Então tamo tranquilo Esses pneus aqui Eu também quero dar um trato neles, né Pneus não Não, aí eu quero dar um trato nas rodas Os pneus não precisam dar trato nenhum Os pneus tão inteiraço Um zero bala Pega aí Eita Ah Ai, fechou Beleza Pena que nosso Nosso racha em si não deu certo, né galera Mas isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, se inscreve no canal Deixa o like E as suas notificações, mano Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau.